Minha família descobriu que sou rica e exige que eu pague por sua viagem de férias. Para começar, sou uma mulher de 46 anos, casada e com três filhos. Há 10 anos, tivemos um grande ganho financeiro. Trabalhei muito em minha área específica, que é bem remunerada, e também fiz alguns investimentos inteligentes, que deram frutos. Tenho continuado a adicionar dinheiro à minha conta bancária ao longo desses anos. Meu marido considera esse dinheiro como meu, já que não fizemos um acordo pré-nupcial. Por isso, falarei sobre ele como se fosse meu. Quando o primeiro dinheiro entrou, fiz exatamente o que meu marido e eu sempre discutimos se tivéssemos dinheiro. Pagamos a hipoteca, comprei um carro novo e consegui comprar uma casa agradável em nosso destino de férias favorito. Alugamos essa casa para uma família muito simpática na maior parte do ano. Criamos fundos para a faculdade de nossos filhos, cada um com um valor igual que deve ser suficiente para cobrir cinco anos de estudos. Se sobrar dinheiro do fundo, as crianças podem usá-lo como entrada para sua própria casa ou apartamento. Com a continuação dos ganhos financeiros, graças aos investimentos e ao meu trabalho, passei a pensar no que poderia fazer pela minha família imediata. Meu marido tem duas irmãs e temos cinco sobrinhos do lado dele, dois filhos de uma das irmãs. Meu irmão também tem dois filhos. Decidimos que todos os sobrinhos teriam fundos para a faculdade, no mesmo valor que meus filhos e com as mesmas regras rígidas. Eu ficaria responsável por verificar os custos e garantir que tudo fosse pago. Minha sobrinha mais velha já havia começado a faculdade, então eu paguei o valor que seus pais já haviam investido, para manter tudo justo. Ela conseguiu se formar em quatro anos e ainda tem dinheiro sobrando. Contratei um contador, amigo próximo, para descobrir o que seria benéfico para o meu irmão e uma das minhas cunhadas em relação a um financiamento. Paguei a maior parte para ambos. Meus pais foram enviados em uma bela viagem, já que a casa deles já está quitada, e também paguei parte do aluguel para meus sogros e outra cunhada, para que pudessem economizar esse dinheiro. Parte do dinheiro é doado para caridade, tanto em casa como no exterior. Também criei fundos para a faculdade das crianças dos nossos amigos e familiares mais próximos. Como um agrado, meu marido, nossos filhos e eu fizemos uma viagem paga por nós por mim, junto com toda a minha família extensa e a dele. Neste ponto, todos estão muito agradecidos. No entanto, uma das minhas cunhadas sempre tem a necessidade de estar no centro das atenções, assim como um ou todos os seus filhos. Ela é simpática na minha frente, mas sei que ela tem falado mal de mim, fazendo comentários passivo-agressivos sobre o meu trabalho e sobre mim, mas sempre de uma forma que ela pareceria vítima se eu dissesse algo. Minha tática habitual, e que sempre funciona, é agir inocente ou desentendida e focar em detalhes do que ela diz. Consegui calá-la várias vezes sem parecer rude. Nos últimos anos, ela tem dado indiretas de que eu deveria pagar por uma viagem muito agradável e com tudo incluído para ela e sua família no exterior, já que tenho dinheiro. Observação, eles têm dinheiro guardado que inicialmente seria usado para o fundo da faculdade dos filhos deles. Dinheiro que mal foi usado. Aí veio a pandemia e ela ficou quieta, ela e o marido levaram e ainda levam a situação muito a sério. Agora que as restrições estão praticamente suspensas, ela fez uma festa de aniversário para ela e seu filho, pois o filho realmente queria fazer uma festa. Nada demais, fomos à festa com um presente para ela e para o filho, e tudo estava bem. O filho do aniversariante ganhou um voucher para comprar uma barraca ou equipamento de acampamento que ele queria. A cunhada ganhou um voucher para usar como quisesse. Eu também coloquei protetor solar, bebidas e outros itens, pois sabia que ela queria fazer alguma viagem. Ou assim pensávamos. Ela pergunta quais são nossos planos para as férias. Dizemos que não cruzaremos fronteiras estrangeiras, que ficaremos em nosso país, mas que alugamos uma cabana em algum lugar por uma semana. Muito agradável, mas nada luxuoso. Ainda precisaríamos cozinhar e fazer compras. A cunhada começa a dizer, ah, que legal. Ainda estamos pensando no que queremos fazer. Meu adorável marido e eu temos uma ideia do que ela está insinuando, mas começamos a sugerir outras coisas para evitar o pior. Temos família em um lugar, talvez eles possam ficar lá por um fim de semana. Existe um acampamento em outro lugar, com entretenimento para crianças de várias idades. Então ela mostra algo que encontrou na internet, e para ser honesta, parece incrível, não muito luxuoso, mas muito agradável. Tudo incluído, parque aquático para as crianças, centro de spa, tudo. O preço para uma família de sete pessoas? 35 mil dólares. Meu marido diz que é muito dinheiro, mas que ele está feliz que eles economizaram tanto para fazer isso. A cunhada então diz, ah, nós não economizamos. Achamos que você pagaria, como presente de aniversário. O quê? Pessoas, ela acabou de nos dizer o que estava planejando. Na verdade, ela esperava que eu desse cerca de 35 mil dólares de presente de aniversário para ela, só porque eu tenho dinheiro. Ela continua dizendo que eu ganho o suficiente e que eles são família, e que ela prometeu para nosso afilhado, sobrinhos e sobrinhas, etc. Todos ficamos em silêncio, chocados. O aniversariante e duas de suas irmãs até olharam para nós enquanto brincavam com nossos filhos. Meu marido começou a rir, achando que era uma brincadeira. Meu sogro só ficou sentado olhando e eu fiz uma imitação muito boa de um peixe. Mas minha cunhada estava falando sério. Você tem dinheiro, pode simplesmente dar. Você nem vai sentir falta. Essa mulher já demonstrou seu desdém por mim e pelo meu trabalho várias vezes. De forma doce e passivo-agressiva, tornando difícil confrontá-la. Eu, meu marido e até mesmo o pai dela já fizemos isso. Eu só fiquei sentada lá, ouvindo como ela abriu os olhos, tentando parecer doce, algo que ela faz toda vez que quer alguma coisa, e dando todas as razões pelas quais deveríamos dar o dinheiro, sem considerar o voucher que demos a ela. Então eu recupero minha compostura e digo a frase completa que ela não queria ouvir. Não. Mas você tem o dinheiro. É verdade, tenho o dinheiro. Então você pode pagar. De fato, eu poderia. Ah, que ótimo. Mas não vou. Mas, mas, mas nós merecemos. Você nem vai sentir falta. Somos família. Fato. Somos família mesmo. Todos nós merecemos férias agradáveis após esse show chamado Covid. Eu certamente sentiria falta do dinheiro, já que ele deixaria de estar na minha conta bancária, dito como uma piada. Minha cunhada e o marido continuam a insistir enquanto eles acham que eu deveria pagar. Escuta, você já mostrou várias vezes que não respeita a mim nem ao meu trabalho. Você não respeita o fato de que trabalhei muito duro, fiz sacrifícios para ganhar esse dinheiro. Você não respeita o fato de que paguei o financiamento da casa de vocês, paguei pela educação universitária dos seus filhos, e até mesmo dei algum dinheiro para que eles pudessem ter o próprio lugar. Você fala mal de mim, me chama de nomes e até mesmo disse às pessoas que meu marido deveria se divorciar de mim. Minha cunhada tenta negar tudo isso. O marido dela me chama de mentirosa, meu sogro se junta à conversa e fica do meu lado. Os próprios filhos dela dizem ao pai que já ouviram a própria mãe dizer coisas horríveis sobre mim. O aniversariante até gravou uma conversa que ela teve com alguém enquanto ele fazia um vídeo no TikTok. Ele mostrou isso, e o marido dela ficou mudo. A conversa continua. Tudo bem, então não pague pelas nossas férias. Pelo menos pague nossas passagens de avião e nos deixe ficar na sua casa de férias favorita. Lembram-se de que eu alugo essa casa para uma família local na maior parte do ano? Devido à Covid, eles tinham que ficar lá, pois não podem ou têm medo de viajar. Não vai acontecer. Em primeiro lugar, a família não pode sair. Segundo, você não tem o direito de fazer exigências. O voucher que você ganhou tem uma quantia muito generosa para você usar como quiser, talvez para uma viagem. Em terceiro lugar, já fizemos uma viagem paga por mim, então você já teve férias pagas. Em quarto lugar, se você quer mais dinheiro, arranje um trabalho que pague melhor, você tem um diploma. Por fim, você me trata mal e ainda espera que eu simplesmente entregue meu dinheiro suado? É exatamente isso, essa cunhada é uma pessoa totalmente sem noção do ridículo. Minha cunhada começa a chorar e se vira para o pai, que está completamente do meu lado. Ele disse que me entende, ele disse que sabe o quanto eu trabalhei duro e os sacrifícios que eu e meu marido fizemos para conseguir isso. Meu marido está furioso. Ele vê vermelho e diz à irmã dele, sem rodeios, que isso não vai acontecer, e como ela ousa fazer isso? Ele diz a ela que estamos indo embora. Empacotamos as crianças e vamos para casa. Mais tarde, recebemos uma ligação. Minha sogra tem tendências de macacos voadores, Flymonkey, que são pessoas que tentam fazer com que você faça o que a pessoa narcisista quer, porque essa cunhada é a favorita dela. Ela tenta fazer toda aquela conversa de como eles tinham dificuldades antes de eu ganhar dinheiro e os ajudar, etc. Meu marido lidou com ela perfeitamente e ela entendeu após uma longa conversa. Agora é aí que eu apenas rio. Aparentemente, os filhos da cunhada estão furiosos por ela ter feito isso e entraram em modo rebelde total. Nós temos um ótimo relacionamento com eles e parecem preocupados que isso afete nossa relação. Eles conseguiram vir até nós e tivemos uma conversa sincera. Eu disse a eles que não os culpo pelas ações dos pais. Expliquei a eles os motivos para não distribuir dinheiro dessa forma depois dos presentes iniciais. A mais nova pareceu apoiar mais a mãe e o pai, mas os outros disseram que entendiam. Eles sabem sobre os generosos fundos para a faculdade e casa que eles têm. Eu disse a eles que não gostaríamos que eles fizessem algo contra os pais, já que ainda moram com eles. Eles ficaram para jantar e depois foram para casa. Até agora, os filhos mal estão falando com os pais. Eles ainda fazem as tarefas deles e comunicam as coisas, mas é só isso. Outros membros da família, em forma de bajuladores da minha cunhada, vieram porque a cunhada mandou mensagens e os ligou. Uma simples postagem de aniversário do garoto com um vídeo colocou um fim nisso. A minha cunhada e o marido tiveram uma enorme reação negativa dos membros da família, que os chamaram para responsabilidade. Eles foram desconvidados de certos eventos. Recebemos desculpas dos familiares. Alguns me disseram que foi difícil, pois entendiam tanto ela quanto eu. A única coisa que me incomoda é o fato de meus sogros estarem no meio disso. Especialmente a minha sogra, que é muito ligada à família. Eu sei que alguns de vocês podem se perguntar por que eu simplesmente não dou dinheiro. Uma das razões é a forma como ela me tratou, mesmo antes de eu ganhar dinheiro. Outra razão é que eu simplesmente me sinto desconfortável em dar dinheiro assim. Eu peço a vocês que expressem sua opinião de maneira gentil. Eu estou errada por não pagar? Essa mulher é uma pessoa boa e generosa. Se alguém fizesse para mim metade do que ela fez para eles, eu seria grato para sempre. Mas essa cunhada e família? Parecem parasitas, que só querem mais e mais de seu dinheiro. É como aquele velho ditado, você dá a mão, e eles querem o braço. Você já sabe que não está errada. Seu dinheiro, suas regras. Fico feliz que tenha esclarecido as coisas com as crianças. Eu diria que os fundos da faculdade foram mais do que generosos, isso faz uma grande diferença. Mesmo que a faculdade não seja o investimento que costumava ser, se o garoto for inteligente e escolher uma boa especialização, pode valer a pena. E você pagou o financiamento das casas? Querida, você é uma santa. Tire aquela parasita de seu testamento, e certifique-se de que ela saiba disso. Sejamos realistas, todas as pessoas que estão dizendo que você deve apenas dar o dinheiro, são o mesmo tipo de pessoas que sua cunhada é. Eles fariam exatamente a mesma coisa na posição dela. É uma falta de respeito e reconhecimento pelo que você fez. Você também conhece o ditado, dê a eles uma polegada, eles levarão uma milha. Isso é o que sua cunhada está tentando fazer. Ela está procurando uma porta aberta. Ganhei na loteria, mas minha família tem estragado tudo. Ganhei dinheiro que mudará minha vida, e isso está me causando estresse. Minha parceira e eu investimos metade dos ganhos em propriedades, uma onde atualmente vivemos e outra na cidade onde cresci. Doamos 2 milhões para minha irmã e 2 milhões para minha mãe. Guardamos outros 1 milhão para amigos próximos que queremos ajudar. Temos 1 milhão em nossa conta bancária conjunta para impostos sobre propriedades e despesas de subsistência, já que deixamos nossos empregos. O restante 2 milhões está em uma conta de poupança de alto rendimento, e seremos capazes de viver com os juros pelo resto de nossas vidas. É uma quantia mais modesta do que se pensa, sem mexer nos ganhos originais. Queremos que os ganhos originais sejam destinados aos nossos futuros filhos. Nosso consultor financeiro tem sido ótimo. O problema é o seguinte. Minha irmã e minha mãe acham que estamos sendo egoístas por não dar a eles mais dinheiro. Elas estão pedindo uma casa de praia para a família, além do dinheiro que já demos, mas sinceramente não queremos fazer isso. Elas também contaram a outros tios meus sobre meus ganhos na loteria, e eles estão constantemente me pedindo dinheiro, o que tem me causado grande ansiedade. Só para dar um contexto, minha família não é nem pobre nem rica. Minha família, em sua maioria, tem empregos bons ou ótimos, e minha irmã é vice-presidente em seu departamento em uma empresa de tecnologia bem conhecida. Minha mãe possui economias para aposentadoria além do dinheiro que dei a ela. Estou apenas dividido e agora entendo por que dizem que mais dinheiro traz mais problemas. Não quero continuar me sentindo como um caixa eletrônico da família. Já os ouvi dizer que sou avarento, e isso é extremamente doloroso. Também é esperado que eu pague por todos os jantares, o que está tudo bem. Mas não entendo por que as pessoas tratam você dessa maneira quando você ganha dinheiro, em comparação com quando alguém herda dinheiro da família. Todos sentem que tem direito ao dinheiro meu e da minha parceira. Acho que a regra número um para quem ganha na loteria deveria ser. Não contar a ninguém que você ganhou. Então me deixe entender isso. Você foi o ganhador da loteria, portanto pode escolher para onde vai o dinheiro. Você escolheu dar a cada uma delas 2 milhões, o que já é muito. E agora elas exigem mais de você e te chamam de egoísta. Você já deu a elas mais do que o suficiente pela bondade de seu coração, e você tem o direito de definir limites. Acho que 2 milhões para cada é mais do que suficiente, e provavelmente é muito. Você terá que calá-las e definir alguns limites firmes ou se mudar e mudar seu número de telefone. Se você não fizer isso, isso nunca vai parar. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.